Eu vou botar seu nome na macumba Vou procurar uma vez, será que eu vou te derrubar? Eu sei o que eu sofri, Deus me perdoe Eu vou botar Vou botar seu nome na macumba Vou procurar uma vez, será que eu vou te derrubar? Eu sei o que eu sofri, eu vou botar seu nome na macumba Eu vou botar seu nome na macumba Vitoral uma vez, será que eu vou te derrubar? É que eu faço, dá-lhe eu vou botar seu nome na macumba Você me chamou o petido, quase que eu morri Eu vou botar meu amor Você me chamou o petido, quase que eu morri Você me chamou o petido, quase que eu morri Uma gaveta de pulga que vai brincando do céu pra doar Olha, tu pode ser forte, mas tem que ter sorte, vai lá, é só um barco Toma cuidado, compadre, vamos ver o que eu vou te jogar Olha lá a introdução, vamos lá Vai, meu compadre, vamos ver Quanto bicho, tá, cara Aí um samba que a gente fez de homenagem à mulher